Fala galera, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o Felipe E no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre o urso de cara achatada Quem disse que o canal vive só de dinossauros? Não, eu quero fazer mais coisa, eu quero falar também de animais sinozóicos Mas obviamente isso só será possível com o like de vocês Então já deixe seu like e se quiser colaborar para que o canal continue crescendo Se inscreva e bata o sino pequenino, não o de natal e sim o do meu canal, tá galera? E tu é sem merda longas, bora começar O urso de cara curta ou Arquidotos é um gênero de urso extinto que habitou a América do Norte Durante a época do Pleistoceno, durante 1,8 milhões a 11 mil anos atrás Muitos dos seus fósseis foram encontrados nos Poços de Alcatrão de La Brea, no sul da Califórnia Existem duas espécies reconhecidas O urso de cara curta menor ou Arquidotos pristinos E o urso de cara achatada gigante ou Arquidotos simus Sendo esse último considerado como um dos maiores carnívoros de mamíferos terrestres conhecidos Que alguma vez já existiu Esses ursos tem esse nome devido ao seu focinho desproporcionalmente curto Em comparação a maioria dos ursos modernos Que inclusive essa característica também é partilhada a seu único parente vivo O urso de óculos E isso se deve às fósseis nasais que eram bastante profundas Mas a principal questão é que na verdade essa cara curta Servia para ajudar ele a quebrar ossos Durante sua alimentação Já que focinhos mais longos são menos resistentes a ossos grandes E como ele era grande e necessitava desse tipo de alimentação O focinho dele meio que se preparou para isso Mas enfim, num estudo realizado Utilizando seis exemplares de Arquidotos simus Um terço deles pesava mais de 900 quilos Sugerindo exemplares de tamanho provavelmente mais comum do que se pensava anteriormente Só que o que acontecia Era que havia muita variação do tamanho adulto dentre esses exemplares Sugerindo, tal como os ursos vivos Que o Arquidotos era sexualmente dimófico Com as fêmeas sendo menores do que os machos Essa variação também acontecia entre as regiões Sendo as populações de Arquidotos do norte bem maiores O Arquidotos preestinos era bem mais leve Estimado num peso de 540 quilos E sobre as patas traseiras Ele atingia de 2 metros e meio a 3 metros de altura Já o Arquidotos simus que foi bem maior Só das quatro patas media 1,80 de altura E pesava mais de 900 quilos Sendo que quando ele pudesse ficar de pé Alcançava 3,7 metros de altura E com o braço estendido na vertical até uns 4 metros Então esse bicho realmente foi gigante Mas enfim, numa pesquisa recente Utilizando os isótopos estáveis de carbono e nitrogênio Dos ossos do urso de cara curta Descobriram que diferente dos outros ursos Ele era 100% carnívoro Necessitando de 16 quilos de carne por dia Apenas para sobreviver Acreditava-se anteriormente que ele perseguia suas presas No entanto, alguns sugerem que apesar de ser muito grande Os seus membros eram frases demais para tal estratégia de ataque Ele poderia sim ser bastante rápido Correndo até 50 km por hora Mas devido a fragilidade dos ossos Ele não poderia fazer curvas fechadas durante uma corrida Então até agora os cientistas acreditam Que a única maneira dele conseguir seu alimento Era ou correr e conseguir pegar em linha reta No caso os animais que ele conseguia predar Como cavalos e antílopes pré-históricos Ou simplesmente esperar que tal presa morresse Só que obviamente não era ele que conseguiria pegar essas presas primeiro No caso o urso de cara curta Conviveu com vários predadores Entre eles lobos pré-históricos Tigres dentes de sabre E leões americanos E é aí que o tamanho do animal tem importância Mesmo que 5 lobos estivessem com a carcaça Devido ao tamanho do urso Era ele que conseguia comer a carcaça Outra vantagem também É que ele poderia caminhar vários quilômetros Ele não poderia correr Mas conseguia andar vários quilômetros Só procurando comida E como ele tem um faro que alcança mais de 11 quilômetros Então ele era um predador bastante equipado No entanto Ainda é discussão entre os paleontólogos Se ele realmente era um predador artigo Ou que simplesmente esperava presos morrerem para se alimentar Ou seja, um necrófago Ou o carniceiro Como você preferir Provavelmente foi extinto Por causa da Era do Gelo Que modificou muito o seu cenário de caça Desfavorecendo o urso E também por causa da chegada dos primeiros humanos Que inclusive competiam muito com o urso E talvez foi por esses dois motivos Que ele simplesmente acabou entrando em extinção Há mais ou menos uns 11 mil anos atrás Então galera Esse foi o vídeo de hoje Eu sei que ele foi um pouco diferente Por favor, não saia do vídeo É sério Por favor, não saia Não se desinscreva Só por causa dessa mudança de conteúdo Por favor Enfim Se você gostou do vídeo E quer que eu traga mais vídeos Sobre, sei lá Animais fanozoicos Ou fanozoicos Você que decide É você que contribui Para esse canal crescer Sim Você que está do outro lado Dessa tela Mesmo sendo a de celular Ou a de PC Enfim Eu não quero fazer muito propaganda Então Por favor Colabore para que os vídeos Continuem crescendo E ficando mais gostáveis Para o pessoal E como você faz isso? É só você deixar seu like Deixe seu like Caso realmente gostou do vídeo Se inscreva no canal Para fazer parte dessa comunidade Informada sobre dinossauros em geral Sobre na verdade Pré-história no geral E também Bata o sino pequenino Não o de Natal E sim o do meu canal Tá galera? E assim você quer receber Todas as notificações Dos vídeos novos Que eu posso lançar Tá galera? Tudo isso colabora Para que o canal Continue fazendo vídeos Como este Então é isso Um grande abraço Para todos E até a próxima Tchau Ah e também não se esqueça De assistir esses vídeos Que vão passar aí Na sua tela Tá galera? Enfim Tchau Tchau